Oi Ana, eu quero te contar uma coisa. Eu tô apaixonada. Como assim de novo? O Michael já tem um mês. Não Ana, aquele era o Paulo. Ele já tem tempo aí. Tem três meses e 17 dias já. Claro que não Ana, o outro já... Ixi, tem um século, já faz seis meses que eu não tô mais nem aí pro Edu. Como assim eu tô carente? Ah, e só porque eu gosto de várias pessoas e de um tempo, passo um tempo, não quer dizer que é carente. Ana, eu não estou carente. Tá bom, depois a gente conversa. Carente, eu. Oi gente, tudo bem? Porém, quando estamos carentes e consequentemente nos sentindo sozinhos, a atitude correta deve ser não trazer alguém pra dentro da nossa vida. Afetivamente falando. Por quê? Porque nós não estamos preparados emocionalmente. Nós não estamos numa atitude racional, onde nós consigamos fazer escolhas acertadas. Quando a gente tá carente, a gente corre o grande risco e muitas vezes nós realmente fazemos isso, quebramos a cara, porque nós vamos com muita sede ao pote, nós acabamos metendo os pés pelas mãos, porque nós não temos essa razão apurada, aguçada nesse momento de carência, onde o coração fala mais alto. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado nesse momento de carência, porque a chance de nós errarmos é muito grande. Nós queremos um relacionamento, sim, nessa fase de carência, mas nós não devemos. A gente precisa conseguir separar bem o que eu quero, do que eu posso e do que eu devo nesse momento. Porque quando a gente está carente, a gente abre o coração. Aliás, a gente escancara o coração e infelizmente nós não temos um bom filtro para filtrar quem é que vai entrar. Então acaba entrando qualquer pessoa. E às vezes, essa pessoa que entra também está carente. E aí o problema é ainda maior. Porque duas pessoas carentes, cadê o equilíbrio desse relacionamento? Não existe. A gente passa a ver tudo de forma equivocada, quando a gente está carente. Todo mundo viu que aquela pessoa tem algum problema, não é uma pessoa adequada para você, mas você não viu. Todo mundo passa a ser um príncipe encantado ou uma princesa. Às vezes, alguém se aproxima de você. É uma pessoa que as demais pessoas que estão ao seu redor enxergam essa pessoa com realidade. E vê muitos defeitos que você não enxerga, mas você está vendo como um príncipe encantado. Como uma princesa maravilhosa e, de repente, essa pessoa é um sapo. Talvez você namorou por um tempo e o relacionamento acabou. Mas agora você não quer mais ficar sozinho. Mas a pergunta que você precisa se fazer antes de começar um novo relacionamento. É preciso tomar muito cuidado, porque quando a gente está carente, a gente quer muito um relacionamento, a gente vai com tudo e não consegue nem perceber que eu não estou pronta ainda, eu não estou pronta. Eu preciso me recuperar, eu preciso ficar mais sadia para um novo relacionamento, porque, se não, já está fadado ao fracasso. De repente, você perceba hoje dentro de você, ou até a partir do que eu estou falando, você começa a fazer uma análise, que existem coisas dentro de você que você não consegue lidar bem e que talvez atrapalhou relacionamentos antigos, ou que te atrapalha hoje na sua vida, no seu dia a dia, e que você observa, nossa, eu preciso lidar com isso. Eu sou carente, identifiquei, eu sou uma pessoa muito carente, até demais. E o que eu faço agora? A gente aconselha a procurar um psicólogo. É claro, é muita gente, muitos de nós não conseguimos mesmo lidar com os nossos problemas, com os nossos traumas, com as feridas que ficaram na nossa história. E qual é o problema de procurar uma ajuda profissional? Não há problema algum, e até necessário, muitas vezes é necessário, e é o que vai dar um ganho na sua vida, que vai ser um giro de 180 graus na sua vida. E uma dica de ouro que eu quero dar para você também, é procurar uma ajuda espiritual. Existe a cura interior, se você não ouviu falar, pesquise no Google que você vai encontrar. Ela é maravilhosa, eu faço o cura interior, isso traz um bem enorme para a minha vida, e por isso eu recomendo a você, ajuda demais. Então procure também nas suas cidades, ou uma cidade vizinha à sua também, se há pessoas que têm esse ministério da cura interior para rezar por você. Bom, o grande segredo é, se você está carente, não entre agora num relacionamento. Poupe a você e a pessoa que estará do seu lado, um futuro namorado, namorada, poupe vocês dessa frustração. Cuide de você primeiro. Se essa pessoa também está carente, ela precisa cuidar dela, para que vocês entrem numa relação, num novo relacionamento, bem um com o outro, e que isso sim, possa de repente, quem sabe, caminhar para algo mais sério ainda, que é um casamento. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, se você concorda, se você discorda, deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo também para eu saber que você está gostando. Deixe o seu comentário sobre os assuntos também que você quer me ouvir falar aqui no canal. Se inscreva. Se você não é inscrito ainda em nosso canal da Canção Nova, se inscreva. Clique aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Salve a nossa playlist também para você ficar por dentro de tudo o que acontecer aqui nos vídeos. E me siga também pelas redes sociais, que a gente vai se comunicando, se vai falando de lá e eu vou respondendo. Eu quero criar esse canal de comunicação com você, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.